É peixe pequeno não, é peixe pequeno, mas é assustado. Dá um mergulho, neném. Bora, neném. Vai, neném. Aí, ó, está passando aí na... Pega o peixe aí, neném. Vai, neném. Eita, neném. Com pé de pata. Com pé de pata e tudo, hein, neném. Depois, se lava ali, neném, ó. Aê, neném. Tá o olho do cara. Olha o olho dele, ó. Eu fiquei entrou água, eu fiquei entrou água. Estava boiando já. Aê, que reele.